Vamos acionar ele, o Rodrigo, para com as notícias... Vamos até acionar o Rodrigo Lucas com as notícias policiais. Rodrigo, é com você. Olá, Israel. Bom dia novamente a você. Bom dia novamente a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de sexta-feira. Nós estamos aqui em frente à SIG, aqui de Três Lagoas. E olha, tem uma operação que está... que está rolando aqui na cidade de Três Lagoas para cumprimento de mandado. Nós estamos apurando as informações aqui. Logo mais, a gente vai trazer todos os detalhes em nosso portal no RCN 67, tá? Inclusive, dois cumprimentos de mandado. Inclusive, a advogada chegou aqui e falou com a gente há pouco, né? Cumprimento de mandado lá de Dourados, né? Ele estava aqui. A gente vai apurar as informações e vamos trazer todos os detalhes para você. Mas, Israel, falando sobre as ocorrências policiais cotidianas que acontecem aqui em Três Lagoas, nós tivemos aí um furto que aconteceu ontem em uma residência. Um furto que a gente não fala aqui já faz um tempinho, né? Furto de fiação elétrica de residência. De acordo com informações da polícia, a vítima, um homem de 35 anos, ele acionou a polícia militar até o local, onde ele verificou que o relógio e toda a fiação do relógio elétrico da sua casa havia sido furtado. Ele, ao sair, percebeu, já entrou em contato imediato com a polícia. A polícia foi ao local aí e agora eles estão fazendo uma investigação para tentar chegar ao autor ou os autores deste furto. A gente sabe que tem muitos empreendimentos aqui na cidade de Três Lagoas que já foram fiscalizados, né? A prefeitura, juntamente com a polícia militar, com a polícia civil, estão realizando essas operações para tentar coibir a comercialização desses fios, né? E lembrando que receptação também é crime. Então, você que tem o seu comércio que mexe com esse tipo de produto, né? Então, toma muito cuidado, porque a polícia está investigando, a polícia está fazendo várias operações aqui na cidade de Três Lagoas para tentar chegar a quem recebe. Porque é aquele tal negócio, né, Israel? Se tem quem compra, quem vende, tem quem compra, na verdade, né? Então, o cara vai lá, o cara vai vender para quem? Justamente para aquela pessoa que vai comprar. Então, assim, a polícia está realizando essas operações aqui. Inclusive, este ano nós tivemos já três. Vamos ter muitas outras. Então, você que tem o seu empreendimento comercial aqui na cidade de Três Lagoas, muito cuidado. Verifique a procedência dos produtos. A gente sabe que, às vezes, é muito difícil, né? Você verificar a procedência. Olha, da onde você conseguiu, da onde você... Mas tem que ficar ligeiro, porque senão o problema pode dar para você, empresário aqui da cidade de Três Lagoas. Israel, daqui a pouquinho eu volto trazendo mais notícias, mais detalhes e informações do setor policial para você aqui no RCN Notícias dessa sexta-feira. Volto com você, o estúdio. No RCN Notícias. No RCN Notícias.